Olá a todos, é prazer que estamos aqui na nossa segunda aula sobre os deuses astronautas. Está aqui comigo hoje o meu gatinho, Rama, que se chama Rama. Ele é o mais velhinho da turma aqui da casa, ele está com por volta de 11 anos de idade. É um grude também com a gente aqui. Bom, ontem nós fizemos um apanhado com todos vocês sobre como os antigos veneravam os seus deuses. Como eles criavam os seus deuses, a partir de uma observação da natureza. Mas nós vamos verificar também algumas coisas no passado, que são tão claras, mas tão evidentes, de uma interferência extraterrestre. Então, é muito importante estudar a antiguidade. Por quê? Porque nós vamos perceber que o fenômeno UFO que nós estamos estudando hoje aqui, ele é extremamente antigo. Ele acompanha toda a nossa humanidade desde a pré-história. Então, isto significa que os extraterrestres, os discos voadores, não é algo de agora que está chegando aqui. Os extraterrestres não estão chegando aqui agora. Então, isso demonstra, sem sombra de dúvida, que os seres extraterrestres estão presentes em nosso planeta desde os primórdios de nossa civilização. Então, é dessa maneira que nós vamos começar a entender a importância da relação entre uma civilização avançada interferindo, se mostrando em nossa sociedade. E nós vamos ver também grandes mistérios do passado que não são explicados à luz da ciência moderna, à luz da arqueologia moderna. Não se sabe como aquilo foi feito. Então, o que acontece? Muitas especulações vão acreditar esses fatos a uma ação direta dos seres extraterrestres entre nós. Tá ok? Então, nós vamos fazer uma análise de uma série de coisas aí que eu vou passar para vocês, uma série de fotos, e depois nós vamos discutir, nós vamos comentar, e eu vou colocar a minha opinião pessoal a respeito disso tudo. Primeiro, eu quero colocar a opinião dos estudiosos, da própria arqueofologia, do Eros, deus e astronautas, tudo isso, tudo que está aí na mídia, tudo que está aí na ufologia até hoje. Eu quero apresentar isso para vocês. E depois, eu, amanhã, na próxima aula também, eu quero colocar a minha ideia, a minha colocação em cima de tudo isso daí. Olhando do ponto de vista esotérico, olhando do ponto de vista transcendental. Então, Ju, presta atenção, não deixa o gato pisar, desligar o computador de novo, hein? Que ontem pisou no teclado e pagou tudo, foi uma desgraça. Então, Juliana, eu vou ficar neste canto, acho que aqui não vou interferir, passa a primeira fotografia para mim, por favor. Bom, esta pintura vai mostrar do lado esquerdo e do lado direito dois objetos estranhos do céu sendo pilotados, pilotados. Tem lá um cara no controle, assim, sabe? Uma pintura da Idade Média, relatando a paixão de Cristo, né? E essa coisa toda, e você vê do lado ali, isso aí está numa igreja, tá? Isso está numa igreja, e você vai ver que o pintor, ele fez questão de pintar duas naves, dois discos, sendo pilotadas por um indivíduo lá dentro, ok? Está sentado no painel de controle, pilotando. É muito interessante essa visão arqueofológica, mostrando que, de alguma forma, influenciou a mente desse pintor, deste cara, que além de pintar esse quadro, ele falou assim, qual a relação que tem a ver com aquele objeto lá em cima, né? Por que ele fez isso? Quando será que ele teria visto isso, né? Idade Média, né? Muito bom, vamos lá. Outro. Bom, agora nós vamos para uma região que nós vamos chamar Nazca. Existe uma planície no Peru, né? Que são desenhados gigantescos seres, né? Gigantescos animais, imagens muito grandes nessa planície. E esse desenho está há mais de mil anos, milhares de anos, e não se desgasta. Mas, veja bem, feito há mais de dois, três mil anos atrás, esses desenhos nessa planície, para quem ver? Esses desenhos são tão grandes que só é visível do alto. Isso é uma foto tirada por avião, de grandes altitudes, porque do chão, eles são linhas que se cruzam e ninguém sabe o significado dela. Mas, quando você vai bem do alto, você vê. Eu pergunto, quem voava tão alto naquela época para que esses desenhos fossem vistos do alto? Para quem os nativos, vamos dizer, daquela região, desenharam isso. Posso ter outra foto, Ju? Isso é um beija-flor. Olha lá. Essas linhas, aí parece um campo de pouso, você está vendo? Uma pista de pouso, né? Nessa mesma região de Nazca. Para quê? Quem ia pousar? Você vê que do lado só tem montanhas e tal, né? O que subir e descer desse lugar aí? Entendeu? Então, nessa mesma região, eu mostrei só uma, mas tem dezenas de desenhos, né? Pintados no chão, riscados no chão, que só podem ser vistos de uma grande altitude. Ok? Então, isso é considerado na arqueofologia um dos grandes mistérios e que relata a possível relação, né? Dos moradores da região com inteligências astratas que vindo em naves. Então, eles faziam, talvez, esses desenhos para que os deuses pudessem ver os do alto e pudessem chamar os deuses, atrair os deuses, atraírem em homenagem a esses deuses. Porque só eles poderiam voar e ir do lado alto, então, ver essas grandes figuras, né? Então, essas são as explicações do Erich von Daniken, tá? Que está no livro do Erich von Daniken, que eram os deuses astronautas que a gente discutiu ontem. Vamos lá, Ju, na próxima. Veja bem, nós encontramos no passado muitas vezes, essa é uma escultura, por exemplo, mas é muito idêntica aos astronautas modernos, né? Por que alguém desenhar uma roupa tão apertada, carrega uma coisa atrás das costas, parece que ele está carregando, vestindo um traje espacial? Não é verdade? Ok. Por que o cara faz o negócio dele? Você não vê nem um ser humano usando roupas assim. Por que alguém esculpiria algo? Porque ele viu algo que tocou muito ele, né? E, portanto, para lembrar desse contato, ele fazia essas estátuas. Outra foto interessante. Olha lá. Três estátuas, né? Da antiguidade, como se estivessem realmente contatando, mostrando seres extraterrestres. Principalmente, porque você vê que eles são pequenos, baixos, não são altos, pernas compridas, né? É como se fossem pequenos humanoides, que estavam vestindo roupas e trajes espaciais para se manifestar em nossa atmosfera e contatar os humanos naquela época. Então, os antigos, diante desses contatos, eles faziam depois suas pinturas, suas esculturas, tentando lembrar-se desse encontro inusitado. Outro, Ju. Essas são pinturas muito antigas, que nós chamamos de pinturas rupestres. Isso aí, naquele período, anterior ao Egito, tudo. A gente chama de pré-história mesmo, coisa de quatro, cinco, seis mil anos antes de Cristo. Então, os antigos, que não sabiam ler nem escrever à época, mas se expressavam através de desenhos de artes, rupestres, que a gente chama. Então, ele desenha esse tipo de ser com um capacete na cabeça. Tipicamente, seres altos, compridos, usando ferramentas nas mãos. É muito interessante essas coisas antigas. Outro, Ju. Ó, esse objeto embaixo é uma escultura também, é um desenho. Olha a semelhança com nossas naves modernas. é muito interessante isso. E tem um piloto sentado, você viu? Um cidadão ali. Então, vai, outra, Júlia. Aí, essa é uma escultura também, da região aqui das Américas, onde você vê tipicamente o cara como se ele estivesse com um respirador na boca. Como se tivesse aquele cara que mergulha, mergulha, que bota ele na boca, porque ele não pode respirar a nossa atmosfera, devido a alguma diferença de gases e tudo mais. eles teriam que usar aparelhos respiradores. Então, essa máscara é muito interessante, colocando basicamente algo que eles teriam visto dos deuses. Outra aí, Juliana. Esta é uma foto de Palenque, que está dentro de uma tumba do rei Pakal, Pakal Vultã. É a tampa da tumba do rei Pakal Vultã. E tem essa escultura aí que vai se assemelhar a um astronauta sentado e mexendo em controles muito sofisticados. Você está entendendo? Embaixo dele tem toda uma estrutura que parece um retrofoguete e ele mexendo em controles muito sofisticados. Você vê, os nossos astronautas para ser lançados, eles não podem ser lançados em pé, eles são lançados nessa posição, deitados, devido ao empuxo do foguete e tudo mais. por que eles desenhariam esse tipo de coisa? Quem era Pakal Vultã? Quem era o seu deus? Você está entendendo? Que era um ser das estrelas. Entendeu? Então, em determinados momentos, os extraterrestres poderiam descer em suas naves, em suas grandes tecnologias e influenciar os povos, conversar, dialogar, passar um tempo até e levar pessoas para dentro da espaçonave deles. Como a gente tem os contatos de quarto grau aqui, certo? E eles em contato com aquela instrumentação, com aquela coisa toda louca na cabeça deles, como é que eles vão desenhar isso depois? Como é que eles vão se lembrar e fazer desenhos e fazer esculturas depois? Porque é algo fora do seu arquétipo, fora de todo o seu conhecimento. Então, eles vão tentar se aproximar do universo mental deles àquilo que eles viam e àquilo que eles interagiam, que é muito difícil você entrar em contato com algo que você nunca viu, nunca imaginou, depois tentar raciocinar e criar uma arte em cima disso. Tentar reproduzir isso. Outra, Juliano. Essa é uma inscrição egípcia, cara, num templo egípcio. Dá uma olhada como aquele treco parece um disco voador, cara. Olha. Não é muito louco? Isso está num templo. O que que eles viam? O que significava esses hierógrifos? Você sabe que tem muitos hierógrifos que não conseguem ser traduzidos, né? É. Não foi 100% dos símbolos egípcios que foram traduzidos ou entendidos. Da mesma forma o sânscrito. Você sabe que tem muitos textos sânscritos na Índia que nunca foram traduzidos. eles são tão antigos que nenhum especialista consegue traduzi-los. E é muito texto, tá? Não é pouco, não. Para vocês terem uma ideia, os hierógrifos egípcios encontrados na civilização egípcia, ele demorou séculos e séculos e séculos e séculos nenhum cientista conseguia traduzir, não sabia? Não conseguia. Foi só quando, preste atenção, houve uma descoberta por Napoleão Bonaparte, atuador de Napoleão, que o Napoleão gostava muito de investigar essas coisas também, ele mandou pessoal no Egito, ele encontrou uma pedra chamada a pedra Roseta. A pedra Roseta foi a chave para interpretar os hierógrifos egípcios, porque era uma pedra dessa altura muito grande e tinha nessa pedra uma, vamos assim dizer, um aviso, um aviso político, vamos supor, prefeitura bota um, né, só que ela botou em três línguas, botou em hierógrifo egípcio, em grego, copta, e numa outra língua, porra, essas outras duas línguas os caras sacavam, a gente entendia, então foi só comparar o que cada símbolo hierógrifo significava, né, essa pedra é que deu realmente a base para decifrar todos os hierógrifos egípcios, tá, é chamada pedra de Roseta, vocês podem pesquisar na internet, quem não conhece a história, mas antes de encontrar essa pedra, ninguém conseguia traduzir os hierógrifos, e quantos cientistas, quantas universidades, todo mundo junto, isso foi 1700, Ju, põe a gatinha para fora, Ju, é briga de gato aqui no estúdio, é um ranca-rabo de vez em quando acontece, isso é normal que no meio de monte de gato que a gente tem, né, então, é importante que a gente entenda que mesmo com isso tem símbolos hierógrifos que não são conhecidos, não se entende o que significa, tá, passa outro para mim, Juliana, olha esse então, esse é muito louco, muito louco, tem até, parece um helicóptero, submarino, helicóptero, nave, tem uma abelha gigante, tá, vocês estão anotando aí, né, tem uma abelha gigante, tem um, parece um submarino, parece um, uma nave também aqui, nessa parte aqui, né, eu não, não adianta eu apontar que vocês não vão ver, mas dá uma olhada aí que eu tentei deixar bem ampliado esses hierógrifos para que vocês pudessem ver, tá, então, é muito louco, os antigos sempre tinham contato com naves, com objetos estranhos, às vezes saíram do mar, e aquilo parece um helicóptero, tá, a gente não vai falar que é um helicóptero também, parece, lembra, né, vai saber o que eles viram, né, passa outro então, Juliana, agora, uma das coisas que eu acho a mais fantástica de todas, a mais fantástica na minha visão, é, na Bolívia, um local chamado Pumapunco, perto de Tio Anaco, tá, existem esses blocos gigantescos, gigantescos, datados de milhares de anos, né, porque não sei se vocês sabem, mas rocha, você não consegue datar com precisão, rocha, só material orgânico, não sabia? É, porque se tiver material orgânico, você consegue, porque você tem absorção do carbono 14, da atmosfera, tal, você pode medir, mas as rochas, não dá pra você falar a idade das rochas, né, então, esses blocos a gás, eles são gigantescos, gigantescos, e os cortes dele, a estrutura dos cortes, nem as ferramentas mais modernas conseguem fazer com tanta precisão, e transportar esses blocos, é como se eles fossem moldes que se encaixassem uns nos outros perfeitamente, para fazer uma grande construção, mostra uma outra foto, Juliana, na sequência, olha, e eles estão espalhados numa região, como se fosse uma cidade que foi abandonada, que foi praticamente destruída, pra não deixar vestígios de algo muito interessante, depois eu vou falar a minha opinião sobre isso aí, porque essa eu considero a mais fantástica de todas, né, que é esses blocos H, então, essa cidade de Pumapunco, os cientistas, eles tentaram fazer, pegar o computador, computação gráfica, e tentar reconstruir o que que tinha ali, que tipo de construção era usada, o que fez a base daquele bloco, vai, Ju, pra mim, por favor, então, essa pedra gigantesca, chamada Porta do Sol, que está ali na região de Tuanaco, é uma pedra só, gigantesca, e está naquele ponto que quando o solstício nasce, o sol nasce no meio dessa porta, né, solstício, ô meu filha, ninguém faz festa em equinócio, as pessoas só fazem festa em solstício, onde o sol para, tá, ou é solstício de inverno, ou é solstício de verão, né, quando é solstício de inverno no hemisfério sul, é de verão no hemisfério norte, quando no hemisfério norte é verão, e aqui é inverno, tá, então, no dia 21 de junho, agora foi solstício de inverno pra nós, mas foi solstício de verão para o hemisfério norte, então, se você for em Stonehenge, lá foi o de verão, aqui é o de inverno, não confunda, como eu sempre falo pras pessoas, não confundam calça rasgada na bunda com calçada da barroca funda, então, essa porta, ela é gigante, é, ó, como você vai transportar essa pedra, quase nem caminhões modernos hoje conseguem transportar uma pedra dessa, do tamanho que ela é, ela é muito gigantesca, tá, uma outra foto, Juliana, pra mim, faz favor, olha aí, essa seria a construção de como seria Pumapuco, todos aqueles blocos a gás montados pra fazer uma construção extremamente moderna, extremamente avançada, só de pedra, só de pedra superposta, tá, eu pergunto, quem daria o luxo de fazer um negócio desse há milhares de anos atrás, se há milhares de anos atrás não tinha ferramenta de corte, precisão, transporte, era muito mais fácil, se quer fazer qualquer construção, faz tijolinho, leva nas costas, põe pra montar num tijolinho, o que a gente faz hoje, você vê que o máximo que a gente faz hoje é um bloquinho de 20 por 40, tá bom demais, a gente com 20 por 40 a gente faz meleca com isso aí, certo, não é necessário essas poupas pedras gigantescas, por que eles usavam essas pedras gigantescas, quem utilizava, qual tecnologia está por trás de tudo isso, pra transporte, pra fazer, pra botar, porque as pedreiras são longe, as pedreiras não são perto, as pedreiras é coisa de 70, 80 quilômetros, como é que você vai transportar isso no meio daquela planície, e nessa região, prestem atenção, não existe uma árvore sequer, não tem árvore lá, essas altitudes no Himalaya são altitudes que planta não cresce mais, não tem árvore, você não vai ter árvore, então como você vai pegar tatonco pra rolar a pedra, tem um monte de coisa assim complicada, próxima foto, Juliana, dá uma olhada aí, eu quero que vocês, essa foto é muito interessante, olha pra vocês verem como que as pedras eram cortadas, alinhadas e superpostas umas na outra, olha o tamanho em relação ao ser humano que está ali ao lado dela, pra vocês verem, e esses encaixes são tão perfeitos, que se não enfia uma lâmina de gilete dentro delas, agora, por que os antigos se dariam ao luxo de fazerem encaixes tão perfeitos, com pedras tão gigantescas, se é muito mais fácil você fazer a mesma coisa com pedrinha pequena? Então quem realmente fez isso? Provavelmente não foram os seres humanos que a gente conhece, essas construções, essas construções, as pessoas acham que foram os maias que fizeram, os incas que fizeram, sabe? Mas de jeito nenhum. Eles não tiveram nunca tecnologia pra fazer isso. E nem se daria o luxo de transportar pedras gigantes pra fazer um muro, por exemplo. Com a utilidade de fazer um muro uma ponta pedra gigantesca. Então, quem fazia isso é quem tinha facilidade de manipular qualquer tamanho de pedra. E outra, fazer os cortes, os ângulos perfeitinhos pra ajustar a próxima pedra em cima com uma facilidade como se fosse manteiga. não quero pegar as ferramentas antigas que você tiver dois mil anos atrás, ninguém conhecia aço. A gente tinha aço, carbono, aço carbono. As ferramentas eram tudo ruim. Era bronze no máximo, sabe? Aquelas coisas que é mole pra cacete. Você nem ia conseguir cinzar a pedra tão perfeitinha. Só a ferramenta gastava. Entendeu? E a precisão daqueles blocos a gás são precisão laser. É um negócio absurdo. Você quer ver? Mostra a próxima foto pra mim, Juliana. Dá uma olhada. Se você pega os instrumentos modernos hoje, o corte é perfeito, os ângulos são perfeitos. Você pode botar o teu esquadro, o teu nível ali que é um negócio absurdo de perfeição. Acabou? Tem certeza? Não diga. Então tá bom. Então, ótimo, pessoal. Muito bom. Então agora nós vamos discutir. Tchau.